Esqueciste! Tira! Isso! Ae, muito bem! Porra! Por que? Porra! Ae! Ae! Muito bem! Ae! 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 Estende o oelho! Ae! 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 Boa! Isso! Boa! Ae! E aí Boa! Já vou! De novo, vai lá. Isso! Pisa o pé na frente. Aê! E aí E aí E aí E aí E aí E aí